Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Agua Automecânica de Sinop no Mato Grosso, Automecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube, escutou esse barulho aí? É garbosa, está em testes, já andou alguns quilômetros, eu andei 50 quilômetros um dia, eu mandei até um vídeo para o grupo do BDA, do WhatsApp, o grupo do Vieira E agora o Flashneck já andou mais uns 100, enfim, está em testes, depois que desmonta um carro, se você não testar ele várias vezes, o serviço não fica bom, principalmente o motor Muito bem, vamos começar logo com aquele gás Hilux 2006, quase que deu 2005, a primeira da geração Pitbull, quase moçada, faltou pouco, sensacional né? Hilux clássica moçada, 2006, olha que top Vamos lá para o carro, vamos lá no carro, vamos dar uma olhada Moçada, como vocês sabem, esse modelo de Hilux revolucionou o mercado Quando ele foi lançado, todo mundo queria comprar caminhonete Eu acredito que inclusive, da mesma maneira que a Toyota colocou a cultura de câmbio automático no Brasil com o Corolla Isso, essa frase Vamos colocar a cultura do câmbio automático no Brasil Eu ouvi de um representante da fábrica que fez uma reunião com a gente quando eu estava na Toyota no ano 2000 Ele falou isso, que através do Corolla iria colocar a cultura de câmbio automático no Brasil Dito e feito Hoje, câmbio manual é opcional Em carros que tem a linha, por exemplo, claro moçada, eu estou dizendo isso, falando de Hilux e do próprio Corolla, certo? Carros de entrada, a maioria são carros manuais ainda, ok, certo? Muito bem As caminhonetes, hoje o câmbio manual é opcional O automático era opcional no começo E é o caso dessa caminhonete aqui, Hilux 2006, câmbio manual Vamos fazer uma brutal, trocar até o óleo do câmbio, sabe? Então vocês vão acompanhar mais esse serviço brutal O milionário já está se preparando para o serviço O Mr. Hilux Olha, moçada Olha a capacidade técnica Olha a forma como ele manipula essa L10 É muita categoria, moçada Milionário, você vai tatuar uma águia no outro braço ali? Sei não, vou pensar Moçada, vamos fazer uma campanha aí Hashtag tatua águia Entendeu? Milionário, tatua águia O China está escondendo a mão Depois vamos ver a mão do menino chinês lá Ele tatuou um lobo Eu falei para ele, se tivesse tatuado uma águia, eu pagava Ele falou, vou tatuar na outra mão então Moçada, vamos fazer aqui uma brutal Com correia dentada Vazamento da tampa de válvula Vamos mostrar para vocês ali Lá atrás, por lá dá para ver dentro Por aqui, Pedro? É Vou esticar o pescoço aqui do negócio, moçada Ferramental é bom, né? Ele lavou o motor dela, mas ele está bem vazando bastante Olha, moçada Você está vendo aqui? Ah, filtro de turbina Olha o bichinho estourado aí, moçada Vocês estão vendo? Olha ele aí, estouradão Tudo estrunchado já Esse aqui não vamos abrir ele também Para ver como é que está dentro Olha aí Você está vendo aqui, moçada? Vazamento Vocês conseguem ver o vazamento ali? Olha lá, bem na tampa de válvula Eu vou ir lá embaixo, moçada Ver se consegue mostrar para vocês, ó Olha aí Olha aí, rapaz, está feio aqui, hein, Pedro? Está Olha o vazamento aí, ó Vocês estão conseguindo? Bom Quando tirar o intercooler, moçada Quando tirar o intercooler Vai ficar bem mais fácil, beleza? Como eu falei para vocês Olha ali o fio de turbina ali, ó Olha ele aí Olha, moçada Esse aqui já até passou do ponto de trocar Já está saturado, já estourou Já está saindo pressão Já está tudo Essa câmera depois da revisão Vai ficar outra No protocolo Águia, vocês sabem É removido o filtro de ar Minha, já está fazendo isso Olha, te levanta a capa Só um pouquinho para mim Para muitos Essa frente é a mais bonita Dessa geração Eu prefiro aquela frente de 2015 Olha aí, moçada A frente Show, né? Na verdade, a Reluc todas são bonitas Essa aqui é a verdade Beleza, milionário Todas as Reluc são bonitas 3.0 Câmbio manual Certo? 2006 Netão e o KM Daqui a pouco chega o S A gente vai ver o KM dela SRV Está vendo? SRV Completona da época Essa aqui é a mais completa da época Com câmbio manual, beleza? Olha lá A gente vê ali, ó Central multimídia Com disqueteira ainda, moçada Original o som dela, ó Sensacional, né? Central multimídia com disqueteira, cara Mas se não me engano Ali vai 6 CDs Então é isso Netão Mais uma Hilux Fazendo revisão brutal, Netão Faz vídeos diferentes, Netão Faz vídeo no helicóptero Aí pra nós, Netão Faz vídeo de uma máquina De fazer sorvete Sorvete italiano, Netão Faz um vídeo De revisão brutal Numa máquina de sorvete italiano Netão Faz vídeo Fazendo revisão brutal Numa máquina de costura Overlock Tá, Netão? Gente, pelo amor de Deus Gente, vocês estão de barriga cheia, né? Nossa Faz o seguinte Você que reclama Vou te profetizar uma coisa Você vai trazer sua caminhonete aqui E não vai ser Hilux Você vai ter uma caminhonete boa Vai ser uma Triton Fazendo revisão brutal Freio Pastilha Disco E Olha o câmbio traumático Como já tem esses vídeos no canal A sua Eu não vou filmar Você que reclama De monotonia De que repete Os vídeos Você Eu não vou gravar a sua Combinado? É isso que eu vou fazer Gente As pessoas que trazem aqui Querem ver o caminhonete no canal Querem ver o serviço Querem ver O carro O protocolo AGA No seu veículo Pensem isso, gente Abra mente E eu já expliquei em outros vídeos Gente, não tem novidade, gente Toda profissão é igual Pode ser médico Pode ser dicologista Advogado Tudo é igual Um advogado Vai fazer as mesmas coisas Vai abrir a petição Vai abrir o protocolo Vai abrir o Vai entrar no site Do 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 Vai lá fazer Tudo que precisa fazer Vai dar o número Da OAB É assim que funciona O médico vai começar Uma consulta Ele vai começar Olhando para os seus olhos Para o seu batimento cardíaco Medindo a sua pressão Vai pedir exame De sangue De fezes De Triglicerídeos De colesterol É assim que começa, gente A vida é uma rotina Se você está contaminado Pela mentira da mídia Que você tem que renovar Que a vida não pode ser uma rotina Sinto muito de informar Você pode Você está candidato A se tornar uma pessoa infeliz A vida é uma rotina E ame a rotina Ame a rotina Paz e tranquilidade Está relacionado a rotina, gente Porque se você toda vez Tiver algo diferente Na sua vida Você Você começa A nem saber mais O que esperar do dia Beleza? Então Mais uma Hilux Fazendo revisão brutal E se as pessoas Ficarem falando aí Quando você trouxer Essa caminhonete aqui Eu não vou filmar Se alguém falar Mais uma revisão brutal Mais óleo de câmbio Quem reclamar isso De novo A partir dessa data Desse vídeo Eu não vou falar A data de hoje Como vocês sabem Os vídeos Eu vou filmando E colocando Certo? Mas no dia que esse vídeo For ao ar A partir desse dia A pessoa que reclamar Da mão Que está repetindo o serviço E trouxer a caminhonete aqui Eu vou anotar seu nome Vou deixar Não vou falar nada Eu vou anotar seu nome Quando você trouxer a caminhonete aqui Eu não filmo Não vou filmar E agora? Gostou? É, né? Acho que eu vou parar de falar Que é melhor, gente Todo mundo quer ver a caminhonete No canal Todo mundo Que traz aqui, né? Ah, quem quer fazer o serviço Quer ver o serviço E fala a verdade Você deixa a caminhonete aqui Fazer o serviço Protocolo Águia Aí você quer o quê? Você quer assistir O seu serviço depois Ver como é que foi feito Realmente Já aplicaram o protocolo Águia Na minha caminhonete Como eu já falei Os inscritos que vieram aqui Eu não filmo todos Eu não filmo todos os serviços Certo? Mas o pessoal que estava aqui Viram o protocolo Águia sendo executado Mesmo fora das câmeras O pessoal viu Eu digo um exemplo aqui Já Dilson Chaves viu Certo? O SIC, se eu não me engano Viu que estava aqui E outros inscritos que vieram aqui Os inscritos de sinop O Diego Micheletti então O Diego Micheletti que está aqui sempre De sinop Pergunta para ele Eu não filmo todos os serviços E os que eu não filmo Tem protocolo Águia Beleza moçada? Então o Mr. Hilux Gravando Gravando Realizando a revisão brutal Começando aqui do zero Vocês estão pegando desde o comecinho Combinado? Este sim Será um serviço Top Gun Aproveitando que eu dei Uma palavra Sobre os vídeos da Águia Alto por 4 Deixa eu dar esse exemplo Para vocês aqui Olha aqui Triton Uma Triton O Muso Garrado na orelha Dessa Hilux aqui Fazendo revisão light Né Muso? Isso aí Um abraço pessoal O milionário O milionário agarrado no serviço estrela Desse vídeo Revisão brutal de Hilux Ele já chegou na correia dentada Olha lá moçada Esse vazamento aqui do retentor É que eu achava que fosse no carro do Chico B ponto Mas não Aqui está no comando de válvula Deixa eu tirar aqui Olha a diferença aqui moçada Como chega A correia dentada E como fica depois do protocolo Águia Mostrando para vocês moçada Aí ali tem um SW4 do Chico B Aqui mais uma Hilux Ali um S10 Uma Santa Fé E uma Hilux Vocês estão vendo moçada? Eu coloco o vídeo dos carros que estão aqui Netão vai ter vídeo de Santa Fé Se tiver serviço dela vai Beleza? Então moçada Vocês estão vendo aí Como eu falei já Nós somos auto mecânica 4x4 Mas o nosso carro forte é Hilux Fazer o que? Vai ter vídeo mais dela E os vídeos moçada Serviço é meio parecidão Tudo igual Entendeu? Tudo bem igualzão Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha essa frente desse motor moçada Olha essa frente do motor Olha essa sujeira aqui embaixo Aqui Olha ali embaixo Olha essa polia Olha o alojamento da correia dentada Deixa eu Olha só Olha só Baixei o Eu dobrei o pescoço aqui moçada Da haste Olha aí O tensionador vazando já A lubrificação dele Está vendo? A graxa do tensor já está vazando O pistão acionador moçada Olha aqui Olha o defeito do pistão acionador aqui O pistão acionador também já está vazando E a correia cheia de terra Vocês estão vendo? Olha a terra na correia aí Então mostrando Olha essa polia Certo? Vamos fazer Aí mostrando Quero que vocês façam o contraponto Agora antes e depois E o vazamento aqui Tendo esse vazamento por trás Aqui Tudo indica que é no retentor Do comando de válvulas Vamos tirar fora E daqui a pouco vocês já vão ver Beleza? Então é isso aí E olha aqui Olha o filtro de turbina Que eu falei para vocês Olha como é que ele está Olha aí Rachado Entupido Vazando já Está saturado Com certeza Essa caminhonete vai ficar muito diferente Presta atenção aqui agora moçada Olha Olha isso aqui E vamos conferir daqui a pouco Após o protocolo Águia Você se recorda Que eu falei Sobre o vazamento Do retentor Do comando de válvula Não é mesmo? Então Olha ali o vazamento moçada Olha a fonte dele Deixa eu virar o pescoço aqui Certo? Vocês não estão vendo Eu virando o pescoço Agora vamos ver de frente Olha lá Olha aí Que é facilmente visível moçada Tem vazamento aqui No retentor do comando Que é essa peça aqui Esse retentor aqui Esse eixo aqui É o comando de válvula Da Hilux Certo? Um deles Tem dois Um está aqui Na correia orientada Aqui está o vazamento Nele Vazando no retentor E aqui vazando Na famosa meia lua Da junta da tampa de válvula E vazando também Na tampa de válvula Esse Esse ponto mais Amolecido aqui É vazamento Aqui é vazamento E aqui é vazamento Beleza? Então moçada Olha aqui Deixa eu dar um Pegar uma Captar uma outra Imagem aqui Olha só Um outro lado aqui Beleza? Então é isso aí Vazamento No comando Junta da tampa E na meia lua E o melhor Ela está tirando aqui O tensor da correia motriz O suporte Atenção da correia motriz Daqui a pouco A gente vai ver certinho De fora ali também Beleza? Moçada do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Acompanhe conosco Mas esse serviço Top Gun Vídeo duplo De Hilux Uma fazendo revisão Brutal E uma fazendo revisão Light A dupla Qual que é o nome Dessa dupla? Milionário e Muso Qual que é o nome Dessa dupla? Moçada Vocês poderiam Colocar o nome Dessas duplas Milionário e Muso Muso e Menino Chinês Menino Chinês Flash Neg Flash Neg Muso Flash Neg Milionário Milionário e Menino Chinês Vê o nome Dessas duplas Moçada Como eu sempre falo Para vocês As vantagens De se fazer Um serviço De troca de óleo Numa oficina Com uma águia Automecânica 4x4 O cliente Deveu trocar o óleo Certo? Mas no protocolo Águia de olhar Os lugares Vitais A gente viu O que? Ele mesmo O filtro De turbina Moçada Ele já Ele não está mais aí Ele está aqui Olha aí Olha aí Moçada Fio de turbina Vazando Olha aí Tupido Nossa Olha o peso Que diferença O dobro Que diferença Um inscrito até Falou que pesou Deu 2 gramas De diferença Um do outro O saturado E o novo Então moçada Fica assim Ó Vem a posição DS Qualidade original Então Se você troca o óleo Num lugar Num Qualquer outro lugar Nem saberia Não existe Esse filtro Eu diria Tanto aqui moçada Filtro Está ruim Vamos trocar Beleza? Então o caminete Vai ser daqui Bem melhor O caminete Vai ser daqui Depois de um troco de óleo O caminete Vai ficar bem melhor Inclusive As vantagens De trocar O óleo Numa empresa Que tem protocolo No caso aqui É o protocolo Águia De revisão Light Vídeo duplo Moçada Revisão brutal Hilux Revisão light Hilux Ficou bom né? Graxa azul Pacote águia De revisão Aqui ele mesmo Moçada O muso Graxa azul Olha aí Graxa azul Nos rolamentos Graxa azul Na cruzeta A revisão light O pacote Moçada Pacote Tem que ter a graxa azul Senão ainda mais graxa azul Aplicada por quem? Nada mais Nada menos Que ele mesmo O muso Protocolo águia Aplicado Aqui você já vê a diferença Nesse radiador A cor que estava Esse de condensador Aliás E agora Como está Agora Após o protocolo águia Olha moçada Olha a frente A diferença agora Netão Mas ainda está Marrom ali Moçada Está encardido Eu passei Limpa contato E não sai Olha ali O limpo contato Que eu passei Aqui agora Acabei de você Limpar contato Aqui Você bate Limpa contato Aqui E não sai Olha lá Já enfreguei Já enfreguei E não sai Pode ficar tranquilo Então está encardido Mesmo É a peça Moçada Eu estava Olhando aqui Esse retentor Parece que é original Está vendo Aquela O lacre de fábrica Verdinho ali Então acho que é a primeira vez Que faz um serviço Como esse Nessa profundidade Aqui moçada Então protocolo águia Tudo lavado Aqui na frente Mas a diferença Você consegue ver De antes e depois Principalmente aqui Onde vai ser colocado Com o redentado Olha como está bem Cinza Essa cor Essa cor Do alumínio Aqui Está vendo Tudo lavado Tudo pronto Para receber aqui O radiador Também está No lavador Ali Esse é o protocolo águia Nós vamos Fazer essa Revisão na frente Aqui Do motor Hilux 2006 Beleza moçada E olha aqui A quilometragem Antes que eu me esqueça Eu vou me esquecer Às vezes eu falo uma coisa No vídeo Esqueço 283 367 283 mil 367 E mais uma coisa Tem vídeo Que tem a quilometragem E a pessoa pergunta Assim no comentário Qual é a quilometragem Nessa caminete Ou seja Ele não assistiu o vídeo inteiro Não assistiu inteiro Então eu vou falar a quilometragem Se eu lembrar Estou tentando lembrar Em todos os serviços Certo Fazer falar a quilometragem No meio Sem nem no meio Nem no começo Nem no fim Falar durante o vídeo Só assim Você tem que assistir inteiro Moçada Tem que dar essa moral Pra gente aí Moçada Vocês sabem disso né O canal tem tudo isso aí Eu preciso que vocês Sabia que até o comercial Esse comercial que aparece Teve um cara Que reclamou comigo Falou Tá fazendo muito comercial Mas não sou eu Que coloco comercial Moçada É o Youtube Não tenho nada a ver Com comercial Entendeu E aí ele falou Até esses comercial Se você assistir até o final Valoriza mais o canal Até isso E se você clicar no link Então daquele comercial E for pra página lá Pronto Aí é Show de bola Beleza moçada E aqui tá algumas peças Moçada Que serão Que passarão pelo protocolo Águia Que vocês já conhecem Certo A bomba d'água Será trocada Pensor da motriz Será trocado Então esse aqui Não precisa passar pelo protocolo Águia Agora A hélice Essa polia A tampa do A tampa Traseira da correia dentada Essa aqui é a junta Da bomba d'água A tampa traseira da correia dentada Quanto a dianteira Ó Fica assim ó Tá vendo ó A tampa traseira Quanto a tampa frontal A correia dentada Fica aí dentro Serão Passarão pelo protocolo Águia Beleza E olha isso aqui Moçada Olha como é que tava O filtro de cabine Dá uma olhada Sem falar que foi mal colocado Né Olha o cara enfiou lá E de qualquer jeito Você não tava filtrando nada Tava nessa posição aqui ó Tá nessa posição Por aqui ó Fica passando As poeiras Agora você imagina Essa poeira aqui Respirando essa poeira Olha só Ainda filtrou alguma coisa né Mas esse material Todo que você tá vendo aqui ó Olha no vídeo aí ó Tanto que solta a poeira Ó Olha aí Todo esse material Passou por aqui ó Pelo buraco ó Beleza moçada Então é isso aí Hilux Revisão brutal Protocolo Águia A gente limpou O máximo que deu Senão daqui a pouco O Zé Frisinho Vai falar que eu tinha Que ter passado ali Um alvejante Sapolio rádio É sapolio rádio né O sapolio rádio Passar cândida Que boa Água sanitária O que a gente vai montar As peças que serão montadas Correia dentada Correia motriz Bomba d'água Será tudo higienizado No ambiente Como já tá ali E ainda depois O higiene passa ali Um limpa contato Você já conhece O protocolo Águia Não é isso moçada Então vamos lá então Olha o milionário Aplicando o protocolo Águia Sensacional né Moçada Deixa eu mostrar uma coisa Pra vocês aqui Na remoção Da tampa de válvulas Pra fazer a troca da junta O milionário E sua categoria De Mr. Hilux Detectou Os bicos O cano do bico Essa peça aqui Esse aqui é o cano do bico Tá certo Ele tem Tá vazando Dois retentores Do cano do bico Moçada Vazando esse E vazando Esse Certo E esses dois aqui Esse terceiro Tá merejando E esse aqui é o único Mais ou menos Olha aqui na mão dele Olha aqui ó E o retentor do cano do bico É essa aí ó Essa famosa rolha Tá vendo Olha lá Tudo sujo de olho Aí o que acontece moçada Já passamos pro cliente Ele autorizou Vamos trocar os quatro Tem três vazando Dois vazando Um merejando E um começando a vazar Então moçada Troca Troca E olha a junta Olha a junta A junta está quebradiça Moçada Já olha só Olha aí Quebra outro pedacinho Milionário Olha aí moçada Olha aqui ó Olha a mão do milionário Olha aí A junta está quebradiça Então com o tempo A borracha né Ela esquenta Esfria Esquenta e esfria Esquenta e esfria Até a própria ação Do lubrificante Dos Dos Da parte de carbonização Na junta Faz com que ela fique Quebradiça assim Como eu falei pra vocês O milionário está passando Limpo contato em tudo E infelizmente O alumínio está Já tingido Moçada Desse Desse Tom pastel aí Desse Beijão Marronzão Um beija Marronzado Da Fueira Mas aqui ó A gente está dando talento Aqui olha aí Na face Onde Opa Milionário Bateu Na face aqui Onde será apoiada A junta nova Ele passando Limpo contato Aquele talento Moçada Beleza Então é isso aí ó 100% A junta A tampa de válvulas Viu como está Quebradiça A gente vai Trocar tudo As duas peças Serão trocadas O radiador ali Acho que não mostrei antes Mas está aqui agora Bom ele estava da cor Que estava o reservatório Radiador novo Reservatório não O condensador Tudo novo ali Milionário aplicando Protocolo águia Nessa Hilux 2006 Muito bem Moçada Aqui ó Bomba d'água Certo Bomba d'água Tampa de válvulas Passou o silico Tira fora Essa meia luz Tem que tirar ela fora Passa um silicone nela Retentor novo A tampa de válvulas Deu aquele protocolo Águia Moçada Lavou a tampa de válvulas Está vendo aí Como ela está lavadinha A tampa de válvulas Muito bem Moçada Então Está seguindo O serviço Moçada Aqui ó Aqui mais algumas peças Aqui ó Tampa da correntada Olha a tampa da correntada aí Higienizada Tampa da correntada Higienizada Polia lavada 100% Beleza moçada Está aqui os retentores Esse já foi trocado A junta foi trocada Esse já foi trocado Esses quatro aqui ó Do bico Beleza Então é isso aí Moçada do BTA Serviço Top Gun Protocolo Águia Olha aí moçada Correntada Pronta Instalada no lugar Certo Tudo devidamente lavado Netão Mas eu estou vendo Uns marronzinhos Por ali né Pois moçada É sujeira Moçada Não sai Está vendo Não sai É encrustado Está encrustado Não vai sair Já foi em freg Foi lavado Olha quem lavou Ele mesmo Muso Passou produto puro Passou um bucho Mesmo assim Fica manchado Manchado Então moçada Aqui já está encrustado Certo Correntada nova Retentor foi trocado Tensor Pistão acionador Aqui aquele detalhe Da tampa Também limpa E aqui ó Os Retentores do bico novo Tendo aqui ó Esse anelzinho Meio douradinho aqui Tudo novinho Olha lá Todos Os quatro Instalou novo ali ó Está vendo Só tem o original moçada Só existe Original Beleza Correntada no ponto Lavado Higienizado E a gente tenta ó Aqui ó O condensador também Tem lugar que está encrustado Fica aquele Meio marronzinho Mas isso é normal moçada Como eu falei no retentor Ele parecia até que era original Ou seja Se fosse original É a primeira vez Está tendo uma lavagem Esse motor profundo assim Então encrustou Manchou Beleza Bora lá então Olha aí moçada O milionário Protocolo Águia Lavou o peito de aço Lavou o radiador Olha aí Radiador limpinho Está encardido Mas está lavado Certo? Olha aí ele mesmo moçada O muso Fazendo o protocolo Águia Graxa azul Olha a elegância Olha a elegância Dessa pisada No pedal Dessa pedalada Olha a elegância Dessa pedalada Até a pedalada É profissional Né moço? É Olha lá Graxa azul Está lento moçada Está lento Já trocou o óleo do câmbio Manual tá? Ó Trocou o óleo do câmbio Você já conhece Nosso protocolo Tocou o óleo de câmbio Soltou o óleo de câmbio Trocou o óleo novo aí moçada Do BDA Então essa Hilux aqui Revisão brutal Ou melhor Uma revisão de Brutal né? É não brutal Está quase acabando Já está na Finalmente Toyota Hilux Revisão brutal Serviço pronto moçada Olha aí Protocolo Águia na dianteira Limpeza do radiador Limpeza do alojamento Do filtro de De ar Limpeza do filtro de combustível Troca do jantão de válvula Feito aquele motor Aquele vazamento Troca do filtro de turbina Que vocês acompanharam aí Olha aí moçada Como vocês sabem Nós estamos usando Da marca DS Olha aí 29001 Certo? Então moçada Está pronto O serviço O milionário Garrou Na orelha moçada Olha que beleza Que ficou esse serviço aí Claro Agora aqui vai a capa Certo? A capa está ali Vou mostrar para vocês A capa A capa dela aqui Prontinha Ela trocou Corrêa motriz Corrêa motriz Corrêa dentada Filtro de ar Filtro de cabine Eu já mostrei para vocês Durante o vídeo Então é isso moçada Pronto aqui Esse serviço Dessa Hilux Engraxou Trocou Olha o câmbio manual Garrou na orelha E para aqueles Que sempre me perguntam Vamos ver aqui 283 367 283 mil 367 Beleza? 283 mil 367 Kilômetros Hilux 2006 Clássica SRV Câmbio manual Relíquia total Camionete Como vocês estão vendo Muito boa Muito boa Beleza moçada? Olha que top Moçada Olha que top Show, né? Então desta maneira Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA Gravação recebida Ligação interrompida E desta maneira Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA O seu canal De camionetes Classe A Já sei Já sei Você vai falar assim Netão Esqueceu de colocar A capa no motor Ia falar ou não ia? Você ia falar Isso agora Não ia? Hã? É moçada Não A capa do motor Eu falei até Só para ver Se vocês iam prestar atenção Não A capa do motor Melhor vai dar uma volta nela Certo? Aí volta Dá um confere Ver como é que ficou Se não vazou nada Aí a gente coloca A capa no motor Entrega para o cliente Beleza moçada? É isso aí Então desta maneira A gente termina Mais um vídeo Do BDA Seu canal de camionetes Classe A Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau